O que é isso? Tudo bom, Carlos Alberto? Eu sou a Lili. Lili? Muito prazer, Lili. Tudo bem? O prazer é tudo meu, mas as coisas não vão bem. O que é que hoje? O Vitinho da minha escola, ele falou que eu sou muito gorda e desengonçada pra poder ser uma bailarina de grande sucesso. Mas agora tá tudo bem. Ele não fala mais e ele tá de boa. Ele não reclama. Que bom! Isso mesmo. Ela deu um soquinho na boca dele. Menina, você bateu... E a boca dele ficou enchente. Eu não acredito! Você bate nos seus amiguinhos? Não, no amiguinho não. Também nos amiguinhas. Também nos amiguinhos? Ah, esse aqui é o Tamires. Ah, seu bonitinho! Esse é o Tamires com TH. É o quê? Com TH. Ah, com TH! Isso! Ah, sim! E esse aqui é o Hugo sem H. Não, filha. Hugo tem que ter H. Não, 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 não. É porque a Tamires é malvada e ela pegou o H do Hugo. Ah... E eu amo o Hugo. Como se fosse uma banhada. E o Hugo falou que me ama. É o teu sírio? É urso polar? Não, ele é bi-polar. É bi-polar, hein? Ele é terrível. Ele só me ama. Falou o sírio. E você... E você... Você gosta do teu sírio? Eu gosto dele. Mas aqui, eu tenho que te perguntar um negócio, Carlos Alberto. O que que é? Você, quando eu era pequeno, você gostava de tomar laranjada e chorava? Não, eu sempre gostei de laranjada. Pois é, um amigo meu, o Vitinho, lá da minha escola, né? Ele falou assim, ah, o Hugo é muito feio. Aí eu peguei uma laranja e taquei na cabeça dele. Mas você errou. Você... Você errou. Não, eu não errei. Eu acertei no olho dele. Ah, não é isso. Não é isso. Você errou e ta sendo agressiva com teu amiguinho. Não, Carlos Alberto. Mas olha só. Olha só. A minha mãe, por exemplo, ela é terrível. A minha mãe deixa eu fazer um monte de coisa. O que que tua mãe deixa eu fazer? A minha mãe me leva no médico e fala assim, Lele, mostra a língua pro médico. E eu acho muito feio mostrar a língua pro médico. Não, mas tem que mostrar pra ele ver. E ela falou, mostra a língua, mostra a língua. Aí eu falei assim, bom, já que é pra ofender, né? Aí eu peguei e tratei de mostrar o dedo do meio. Não! Ah! Tá bom! Poxa! Agora você me assustou, Lele. Pelo amor de Deus! Oi, oi, Tamir. Porque a Tamir está falando aqui que o senhor é feio. Ela também, né? Isso mesmo. Ela falou assim que o senhor tem que fazer plástico e tem que cuidar de duas coisas que começam com a letra R. O que que é? É... Rostro e resto. Muito obrigado, Tamir. Muito obrigado. Tamir, não pode fazer isso, Tamir. Que isso? Menina! Olha o que você fez! Você arrancou o braço e a cabeça da tua bonequinha? Não! Eu quis dizer, não pode, Tamir. O senhor é um boneco tão delicado. Perdeu a cabeça. E agora? Ah, não, mas não tem importância, Carlos Alberto. Porque eu quero que a Tamir tenha um bebê. Um bebê? Isso mesmo. É! É! Sabe por quê? A minha mãe falou assim que um dia ela perdeu a cabeça e aí nove meses depois eu nasci. Tchau! Tchau!